Atenção Eu pego o boleto! Já está chegando! Eu pego o boleto! Vem trás do olho, segura perto! 7,2,5,3,2,5. Nova Nova Dona continuation! Bote aliado no céu! Agora só tem mais 10, vê se ganha essa. Eu pertei no terreiro, depressa! Peguei um! O que está passando? Vai para o alvo agora! Você ficou entre os 5 melhores! Boa! Atacando o inimigo! Soldado o inimigo por perto! Tô pegando o terreiro, depressa! Melhor correr para chegar na zona segura! Descubre o ataque! 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 Já na zona segura! Descubre o ataque! O gás está chegando, marcando nova zona segura. Sem gás chegando. O que é que você está com isso? Hora de tomar uma.